E vamos perceber uma das concorrentes do The Voice, ontem à noite. Ela é timorense e chama-se Marvi. Vem acompanhada pela intérprete e amiga, que vos vai ajudar a ter esta conversa, Ana Amaral. E boa tarde, bem-vindas ao... agora nós. Olá, Marvi. Porque em teto, olá, diz-se olá. Como é que vens de tão longe a fazer este sucesso tão grande? Ah, desculpa, eu falo com o teto, é a minha e a senhora. Sim. Ah. Eu às vezes também falo com o teto, mas... Quero ajudar? Sim. Como é que a Marvi vem de Timor participar no The Voice? Sim. Isto surgiu numa festa quando nós estávamos... ela estava a cantar. Então estava um senhor português que se chama Ricardo. Isto é Timor? É Timor. Sim, ele assistiu a festa e eu disse... Eu fomos logo para Portugal para um amigo do The Voice, eu disse... Ela está aqui, uma menina, ela canta muito bem, tem muito boa voz. Então ali deu o contato e eu comecei a contactar com o produtor do The Voice. Então ali começamos a combinar as coisas, contactar uns com os outros para trazer a Marvi aqui para Portugal. A Marvi, que idade tem? 17 anos. 17 anos. Quando é que começou a cantar? Menina? 4 anos. 4 anos, era assim deste tamanho. Sim. Depois nunca mais parou? Ah, nunca mais. Sempre a cantar? E a família também canta? Ah, meu pai. Pai canta? Sim. O que é que o pai canta? Consegue cantar uma pequena canção interna? Então, força. O que é que o pai canta? O que é que o pai canta? Oh, 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 Simorá Oh, 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 Simorá Obrigada, Simorá Bom, e depois desta participação da Marvin Aqui agora nós vamos à participação de ontem no The Voice Onde impressionou o júri com o tema da Kelly Clarkson Vamos ver Eu vou cantar A Moment Like This porque esperei a vida toda por este momento So let me tell you this For a moment like this Porque ainda te amo Estou desesperado Como que eu faço para esquecer-me de ti E voltar a poder ser feliz Porque ainda te amo Estou abandonada Boa pá Obrigado Com o Miquel tu falavas muito Comigo não falas nada Eu te amo Está bem Muita emoção Gostaste de ver ontem? Ontem estavas a ver na televisão Com quem? Com quem é que assistiu o programa? Estava comigo E que tal foi ver esse momento? Foi muito bom Ela ficou muito feliz Eu também Muito bom Quem é que estávamos a falar aqui Enquanto estávamos a ver as imagens Que o corpo diplomático de Timor Juntou-se ao The Voice Fala-nos um bocadinho Quem é que fez este convite? Como é que a diplomacia também entra De alguma forma aqui Neste programa de talentos? Sim, porque nesse momento Eu acho que estavam a tratar os documentos Para nos enviar Então foram a Embaixada de Timor-Leste de Timor Em Portugal E as pessoas perguntaram Quem é que vem? Então disseram a mãe Ah, é aquela que está a nossa menina, cantora Sim, então ali Eu acho que o Sr. Helder fez um convite Para a Embaixadora estar presente E com toda a equipe Então estiveram presentes também A menina já foi à Indonésia A um TV show Um programa também na televisão Sim Que programa foi? Já me dito à Academia Ásia Muito bem Down Academia Ásia É uma academia de jovens músicos Em 2016 Muito bem E quando aterrou em Dili Tinha 12 mil pessoas à sua espera Sim É uma espécie de Simone de Oliveira Timor É 12 mil? Sim, 12 mil pessoas Quase Então Chega a Timor Com ela na rua Toda a gente sabe quem é a Márgui Ah, ô Márgui Pera lá É um prêmio para a Tânia, se faz favor Ela não está cá, mas amanhã já vem Ela é mega fã do programa Márgui 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 Da realidade que assistiu Aqui a Márgui tem hipótese de chegar à final ou não? Pode sim 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 Estou orgulhosa de ter feito parte desta vinda? Porque eu sou gestora dela Já há 8 anos Se puder contar um pouco da história Sim, sim Eu tive um projeto com 52 crianças vulneráveis e ela fazia parte deste projeto Então dali começamos a ensinar a cantar, muita coisa que nós ensinamos e está aqui ela hoje em Portugal Há alguma rede social para espetáculos? Como é que chegamos à Márgui enquanto ela está aqui por aqui em Portugal? Não tem uma rede social, a Márgui? Para entrar em contato consigo? Ela tem o Instagram Ah, então pronto Através do Instagram, pois vocês leem as mensagens Quem quiser espetáculos, participações Bom, serve o Instagram também para isso A Tânia manda um beijinho Diz que gostou muito de ir a ver ontem e da sua participação Portanto está aqui feito a justiça Falta o autógrafo, Márgui For me, José, your friends Uma salva de palmas para a Márgui!